Se tem um tipo de presente que eu considero investimento, pessoal, é livro, sabe? Aqui tá o box 2 do Assassin's Creed, que meu menino pediu há mais ou menos uns 15 dias. Muito bacana, ele já leu o primeiro box que ele ganhou há mais ou menos um mês, um mês e meio atrás. E a gente se esforça, pessoal, pra conseguir comprar aí todo mês, pelo menos um conjuntinho de livros aí pra cada um. Nesse box do Assassin's Creed tem, acho que são 4 livros, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Assassin's Creed Renegado, Bandeira Negra, Unity e Submundo, tá? Acho que eu paguei 80 reais e, gente, vale super, super, super a pena, tá? Aqui os 4 livros, ó. Assassin's Creed Submundo, bem bonito, pessoal, olha que bacana. O Oliver Bond, o Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Bandeira Negra e o Assassin's Creed Renegado, tá? Tá aqui, ó, uma sugestão de presente muito bacana, que não é presente, pessoal, é investimento nos nossos filhos. Leitura! Um abraço!